A Juventude da Federação Israelita de São Paulo realizou um bate-papo com o repórter do CQC, Juliano Dippe. O jornalista participa do quadro Proteste Já, onde são abordados temas polêmicos e denúncias políticas. Esse encontro faz parte do projeto Vicuar, que tem como objetivo promover reuniões com os jovens e discutir assuntos atuais. Confira! Vicuar significa discutir, debater. Essa é a proposta sugerida pela juventude da Federação Israelita de São Paulo, sempre com temas do cotidiano. O convidado da noite, o jornalista e ator Juliano Dippe, conversou com os jovens da comunidade sobre sua carreira e apontou a necessidade de debater sobre os problemas atuais do Brasil. O projeto a gente começou no ano passado, na verdade, como eu falei, para trazer temas que normalmente a gente não discute na comunidade. Para debater com os jovens temas que são do cotidiano, que estão aí no dia a dia e que a gente pouco fala. A ideia de trazer o Juliano Dippe para falar do futuro, para falar de Brasil, é exatamente tentar trazer para os jovens a realidade onde eles estão, o que espera para eles no futuro deles aqui no país que eles vivem. O Juliano faz um quadro muito legal no CQC que fala sobre isso e acho que é bom para todo mundo, faz todo mundo crescer e é um projeto bacana para o futuro. Vêm outros debates mais para frente e espero que a gente consiga tratar cada vez mais com os jovens sobre temas que interferem diretamente na vida deles no cotidiano. Falta muito, não apenas espaços, senão a própria discussão. Acho que o evento de hoje foi um bom exemplo do quanto temos que aprender a discutir. Eu acho esse espaço incrível. Que quem dera, que todas as religiões ou que todos os grupos tivessem um espaço aberto para quem é de fora. Isso eu acho incrível, né? Ou seja, deixar eu vir aqui ou me convidar para vir aqui é abrir o debate para o desconhecido. E eu acho que é isso que a gente tem que privilegiar hoje em qualquer discussão, né? Não ter um preconceito de, ah, sobre isso eu não quero falar, com fulano eu não quero conversar, ou tal ideia não me é cara, então não adianta nem vir saber. Eu acho que antes da gente escolher, a gente tem que ouvir as várias opiniões para poder sustentar alguma. O debate é sempre bem-vindo. Quando vocês quiserem eu venho, se não for para palestrar eu venho para assistir. Enfim, é sempre um prazer, foi muito legal. A proposta do encontro deu certo e rendeu boas discussões. Todos concordaram que é necessário manter um debate saudável, mesmo que os pontos de vista sejam diferentes. Eu acho muito importante uma pessoa vir e falar o que a gente normalmente não fala em outros lugares. É legal que ele falou que outras pessoas tenham opinião diferente da dele, porque isso gera o debate, é isso que é importante. Realmente a gente discutir o que é vantajoso, o que não é, o que é certo, o que é errado. Um conversar com o outro, troca de opinião, é muito importante. Colocar os temas que estão em questão, que estão em vigência aí na mídia e colocar pontos de vista diferentes, é sempre bom para até aparecer novas saídas para os problemas.